Um bom dia para você que se liga aqui no meu canal, aqui você encontra conteúdo diário do Botafogo. Peço para você, por gentileza, você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo que é muito importante. E uma notícia bombástica para a torcida do Botafogo, Ramon Dias não é mais treinador, o treinador argentino foi demitido do Botafogo e com isso Eduardo Barroca chega para assumir o cargo de treinador. É mais uma coisa da saga, coisas que só acontecem com o Botafogo. Bom, vou falar um pouco sobre a minha opinião e também dar alguns detalhes dessa informação. Primeiro que o Ramon Dias, que tinha 10 dias de fora, o seu filho Emiliano Dias assumiu o Botafogo, não conseguiu nenhum resultado positivo e com isso eu creio que por conta que o Ramon Dias demorou demais para assumir o Botafogo, ele nem treinou o Botafogo, foi demitido, o Botafogo achou melhor incindir com o técnico argentino. Com isso chega Eduardo Barroca que estava na Vitória, não tem um grande trabalho, entre aspas, lá na equipe do Nordeste, na equipe da Bahia, na minha região. Então com isso o Barroca chega, tem um bom sentido. O Barroca conhece o elenco do Botafogo, conhece vários jogadores da base, trabalhou com o Pedro Raul no Atlético-Rienense, o Matheus Babi foi indicação dele quando ele estava em Sub-20, conhece ali o Marcinho, o Caio Alexandre, jogadores que trabalharam com ele, a própria zaga do Botafogo, o Marcelo Benvenuto e Cano, que não vivem um grande momento. Com certeza o Ramon Dias aí e a sua comissão técnica, era uma comissão caríssima, com um salário alto, tem questão do Botafogo, mas deixo bem claro que isso é uma vergonha para o torcedor do Botafogo. Eu vi um monte de dons aí nas redes sociais criticando essa ação do Botafogo. Eu sinceramente não concordo, não concordei, mas eu gosto do trabalho, eu gosto do técnico Eduardo Barroca e espero que ele nos livre do rebaixamento. Esse é o nosso foco, sair da zona de rebaixamento, se livrar do Z4. Espero que o Barroca consiga, que a gente saia dessa situação. Então não foi dessa vez que um técnico estrangeiro aí treinou a equipe do Botafogo. Tivemos aí um auxiliado, que foi o seu filho. E espero que o Ramon Dias também se recupere aí dessa cirurgia que ele fez, tenha uma boa saúde, tenha a sua saúde 100% e desejo muita sorte aí ao treinador argentino. Então a notícia bombástica para o torcedor do Botafogo pegou todo mundo de surpresa. Eduardo Barroca deve chegar aí ao Botafogo nos próximos dias e possivelmente também pode estrear contra a equipe do Flamengo no próximo clássico, no Nilton Santos. É um técnico que conhece, repito, conhece o elenco. Desejar muita sorte para ele e que Deus nos ajude a sair dessa situação. Abraço a todos, fiquem com Deus, comentem a opinião de vocês, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e ativem as notificações. Tamo junto. Abraço. Fogão. E aí E aí Tchau, tchau.